Ela trazia bem juntinho ao coração Como um hino de alegria, um grau de Sanchoã Passou por mim apressada, da primeira vez que a vi Achei a moça engraçada e nunca mais a esqueci Vi minha bonita, no seu vestido de chita Tinha uma graça infinita, tinha uma árvore em português O meu olhar Pois olha ela como um beijo E fiquei com o desejo De a encontrar outra vez Fez-me um destino à vontade Que novamente encontrei Mas para dizer a verdade Que diferente que eu achei E liguei-te no trajado De um louço de ostentação E uma orquíbea no lugar De um grau de Sanchoã E um vento de gante Num vestido extravagante Que tinha um ar petulante Que cheirava a maldição Naquela orquíbea Naquela orquíbea Sua vida se resume Porque perdeu o perfume De um grau de Sanchoã Dove-te 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 Sua vida se ramou Porque perdeu a fome Com cravo de Sérgio Ar